Ah, e o que eu esqueci de falar no vídeo passado é que esse, um spoiler, esse canal vai ser em dupla! Mas eu não posso falar muito alto porque eu noto o apartamento da minha tia e todo mundo tá dormindo e se eu gritar ela vai me bater aí pra me julgar pro décimo dezoito andar. Décimo dezoito andar, tá muito certo! Bem, tirando que o canal vai ser em dupla, e acho que vocês estão vendo esse... Quer dizer o que? E... Já que vocês sabem que o canal vai ser em dupla, também, eu acho, eu acho que também... Eu também já falei lá que o canal vai ter mais vídeo no, tipo, sábado e domingo. Eu acho que eu já falei isso também. Acho que eu só ia ter o que falar, né? E... Então... Ah, acho que depois desse vai ter só mais um. E eu vou continuar com a série de Cotos Vildo, com a Cláudia e a Cláudia, com cenas de guerra. E vou criar mais uma série. Que também é spoiler, vocês não podem saber. Mas a única coisa que eu posso contar é que é de boneca. Mas não se preocupe. Ah, os meninos, não é de boneca, não vai assistir porque é de boneca. É de zoeira. Entendeu? Então... Se você quiser assistir, assiste. Se você quiser assistir, não assiste. Então é isso, eu acho. E tchau!